Fala, galera! Saudações, tricolores! Eu sou o Célio Rolim e você está no Salta o Leão, onde você encontra tudo sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Por conta das últimas campanhas vitoriosas, sendo campeão brasileiro da Série B, bicampeão do Nordeste, tetracampeão cearense, quarto colocado na Série A, participação na Sul-Americana e agora na Copa Libertadores da América, o tricolor de aço despertou os olhares da Confederação Brasileira de Futebol. Assim, por todo o sucesso do tricolor de aço nos últimos cinco anos, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, foi convocado pela CBF para ser o chefe da delegação nos próximos amistosos da Seleção Brasileira. A priori, serão dois jogos, Coreia do Sul, em Seul, e o jogo contra o Japão, em Tóquio. O convite foi feito pelo coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista. A apresentação dos convocados está programada para o dia 26 de maio. Parabéns, Marcelo Paz, por mais essa conquista, pelo momento ímpar que está vivendo diante do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. É sangue tricolor na Seleção Brasileira de Futebol. Torcedor tricolor, quer acompanhar o passo a passo do Fortaleza Esporte Clube? As notícias oficiais chegam a todo instante e são passadas pela assessoria de comunicação do clube. A gente tem também, claro, as notícias de bastidores, tudo aquilo que é notícia no mundo tricolor do futebol. Para você não perder nada, nenhum detalhe sobre o Fortaleza, se inscreve no nosso canal e, claro, aciona o sininho das notificações e vem ser feliz no Solta o Leão. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e Solta o Leão!